E aí gente, tudo bem com vocês? Bom, a Season 10 começou semana passada, mas só agora a essência veio pra nós. Abriu a essência que tem o Grave Keeper. Então, bora tentar ganhar alguma coisa nessa essência. Bom, como vocês podem ver, eu tenho 20 essências pra abrir. E tenho 1.288 inspirações. Porém, não vou usar elas pra abrir mais dessa essência. Por quê? Porque, assim, eu não tô cagando dinheiro. E eu resolvi começar a guardar essas inspirações pra alguma coisa que pode vir futuramente que eu vá querer muito. Eu achei o Grave Keeper muito divertido pelos vídeos que eu vi, mas nada que me faça gastar elas todinha pra pegar aí. Né? Então, o que vier aqui, né? Vamos ver. Eu vou abrir, acho que 1 por 1. 10, 1 por 1. E depois eu vou abrir 10 de uma vez. Vamos começar. Nada. Nada que eu já não tenho. Coisas repetidas, vamos ter, né? Lixo. Lixo. Mais lixo. Uau! Que merda! Continuando. Esse portalzinho eu já ganhei tantas vezes que, meu Deus. Ah, da Dream Witch. Nem jogo de Dream Witch. Que porcaria. Que porcaria. Agora vamos pra 10 de uma vez. Se não vem nada agora, talvez não venha nunca mais também, né? Nada. Não, tu não. Mas veio a skin que eu queria. A skinzinha B que eu queria. Dente antres que eu achei muito fofa. Ela como indígena, não sei dizer. Mas eu achei muito linda essa skin. Não foi de todo ruim. O resto tudo repeteco. Muitos fragmentos. Pois é, gente. Foi vários nadas que eu ganhei. E como eu disse, eu não vou gastar minhas inspirações pra tentar pegar nada nessa essência. Porque eu acho que, pra mim, pelo menos, não vale a pena. Se eu tiver que ganhar alguma coisa, eu ganho. Se eu não tiver, vida aqui segue. Mas eu vou guardar pra tentar ganhar alguma coisa que eu queira muito futuramente. Então, é isso. Né, gente? Até a próxima essência. Até o próximo vídeo do canal, na verdade. E até o próximo Abrindecências. Tchau!